Oi, nesse vídeo é um vídeo diferente, porque eu nunca falei isso aqui no canal né, todos me habitam de diferente Eu mesmo refutei aqui, mas falando sério agora, esse vídeo vai ser um top 7 um pouco diferente Nesse vídeo eu quero falar de 7 artistas que tiveram uma música só no Just Dance e depois a Ubisoft cagou pra eles Artistas mesmo que as vezes só tiveram um hit, o Ubisoft só viu uma música deles e quis colocar no Just Dance e depois nunca mais ligou pro artista Aqui eu vou seguir a ordem cronológica dos Just Dance Mas antes de começar esse vídeo, como vocês não aguentam mais eu falar isso, se quiser virar membro, vira aí que vai estar dando muito canal e ganhar várias recompensas E por último, se você não é inscrito nesse canal aqui, vai, se inscreva, eu sou gente boa Mas enfim, vamos passar para o principal desse vídeo Seguindo a ordem cronológica, devemos começar pelo Just Dance 1 No Just Dance 1, tivemos duas artistas que tiveram uma música, pois Ubisoft deu o pé na bunda dela Primeiro artista que eu irei comentar aqui é Anitta, não, não é essa Anitta, Ward Pra quem não sabe quem é ela, ela canta aquela música Ring my bell, my bell Ring my bell Uma música bem antiga, super famosa E o que mora no fim do mundo que não tem nada, assim, não conheço nada, eu conheço essa música E na minha opinião, eu gosto muito mais ou menos dessa música Ela é das minhas favoritas do Just Dance 1 Aqui tirando o baixo orçamento que a Ubisoft tinha pra fazer o Just Dance 1 Eu gosto, a Quash, ela tem um pouco de detalhe Porque ela tem um cabelo azul e está usando uma roupa verde e amarela Isso é muito bom, porque tem umas músicas do Just Dance 1 que o Quash só tinha uma cor só Claro que era limitação, assim, a Ubisoft estava aprendendo ainda Aqui a coreografia eu gosto, apesar dela ser bem repetitiva Mas eu irei passar pano pra isso O fundo é muito, mas é muito foda, super detalhado, brincadeira É só uma imagem de amarelo com os triângulos E essa música, até hoje, nem entrou no Just Dance Limit e nem no Just Dance Não E essa artista nunca mais apareceu no Just Dance E agora, a segunda artista que deu um oi e tchau para o Just Dance Que também apareceu no Just Dance 1 Foi a Cindy Lauper Que canta a música Just Want to Have Fun Impossível você não conhecer essa música Essa música eu gosto um pouco dela A minha mãe adora essa música Essa aqui é uma música super clássica Você já deve ter ouvido ela alguma vez Aqui a Quash é totalmente rosa Aqui a coreografia é bem plizinha Mas claro que é o Just Dance 1 Ela não é tão ruim E por algum motivo a Quash tá dançando no banheiro Sei lá onde aí Porque tem uns pisos no fundo E diferente da música anterior Essa aqui entrou no Just Dance Limit e no Just Dance Não E a Cindy Lauper foi se divertir e nunca mais voltou para o Just Dance Pulando agora, alguns outros artistas Vamos para o Just Dance 2 No Just Dance 2, tivemos também dois artistas Que tiveram a música e foi dar uma volta na esquina Então seguindo O terceiro artista que sumiu do Just Dance Não é um artista em si, sim Uma dupla Os artistas que sumiram do Just Dance Foi o André 3000 e o Big Boy Que faz parte de uma dupla chamada Outcast E claro, eu tô falando da música Eia Música que é super agitada Que dessa vez eu não conhecia Essa música, eu adoro a coreografia Ela é muito divertida E um pouco frenética Aqui você pode ver que o dançarino tava animado mesmo O fundo eu acho bem simples Parece que o rach tá num palco E no Just Dance em si Eles não voltaram depois do Just Dance 2 Porém, nos spin-offs Em específico no T-Hip Hop Dance Experience Eles apareceram com a música B.O.B É um spin-off que eu nunca joguei Mas não me chamou muita atenção Mas o spin-off não conta Porque é um spin-off Não tá no Just Dance principal No Just Dance mesmo, eles sumiram Continuando, o quarto artista que sumiu do Just Dance Que também é do Just Dance 2 É um artista um pouco polêmico Podemos dizer assim Pra essa música Foi uma música que teve um feat Nessa música temos a Stelly Não conheço E o polêmico Kanye West Que ele é um pouco babaca Principalmente com esse trecho Que eu quero passar pra vocês agora Porque beleza Muitas pessoas falaram Que ele não mentiu Assim, mas isso aí foi realmente De necessário Porque constrangeu tanto a Taylor E a Beyoncé Então eu quero ter perguntas de vocês sobre isso O que vocês acham desse trecho Que eu acabei de passar pra vocês Comentem aí Mas voltando ao assunto do Just Dance Pra quem não lembra Que música que eles participaram Foi da música American Boy Uma música que eu não conhecia Mas adorei Quando eu joguei E escutei ela no Just Dance 2 Sério A corelifé dessa música É muito, mas muito bom Aqui a Ubisoft está de parabéns Aqui ela conseguiu quebrar os passos Pra não ficar tão repetitivo E o passo da mãozinha é genial O fundo é uma cidade Ah meu Deus American Boy Squad são ok E essa música Até hoje Nunca entrou no Just Dance Slimer E nem no Just Dance Now Apesar De já ter achado Ao remake dessa música No arquivo do Just Dance Now Mas agora Nada Entendei nada de Kanye West No Just Dance Pulando agora De Just Dance Vamos para o Just Dance 3 No Just Dance 3 Tivemos uma banda Que deu oi E tchau do Just Dance O quinto artista Que sumiu do Just Dance Foi o grupo Ahá Claro que eu tô falando Da música Take on me Essa música Teve uma época Aqui no Youtube Que o pessoal Usava ela pra meme Fico perguntando O que aconteceu Com o Ahá Porque sempre que Você fala do grupo Todo mundo só lembra Dessa música E ninguém sabe Se tá outro hit da banda Eu mesmo não conheço Nenhuma música E essa música No Just Dance É muito boa A clarifia também De arrasar Eu tô tendo clarifia boa Nesse vídeo né Por enquanto Ahá Acho engraçado Como no fundo Essa música Tem um triângulo illuminati E diferente da música anterior Essa intro Da Limer E no Just Dance Não faz nem Pulando agora Just Dance Vamos para uma música ruim A sexta música De algum artista Que também Deu uma sumida Já é um grupo Que até hoje Eu não conheço direito E os próximos artistas Que eu irei comentar aqui Se é uma música Do Just Dance 4 O grupo chama A.K.A E claro Que eu tô falando Da música Hot For Me Uma música Que eu odeio Com todas as minhas Forças Do Just Dance 4 Não gosto da música Nem da coreografia Nem do fundo Nada dela Essa pra mim É a pior música Do Just Dance 4 O mais engraçado Que eu tentei achar Alguma informação Sobre esse grupo Ou dupla Sem trio Sei lá E eu não sei nada Do grupo O que aconteceu Do Just Dance Então Só a entrada Essa música Mas até agora Nada de Limerie Nada do grupo Nem sei se esse grupo Teve um outro hit Na verdade Nem sei se essa música Foi hit né E agora O último artista Que deu oi E tchau obrigado Um artista Que foi muito famoso Atuando Ele fez O Maluco no Pedal E claro É que eu tô falando Do Will Smith Com a música Wild Wild West Para começar Essa música Eu não conhecia Mas quando eu vi ela No Just Dance 4 Eu adorei Sério Ela é muito boa Principalmente A coreografia Eu sei que eu falei Muito nesse vídeo Parece que ficou repetitivo Assim Mas não tem o que comentar Porque é muito Mas é muito bom mesmo A Bissolta está de parabéns Aqui tem todo um estilo Cowboy Isso ficou muito bom Eu sempre danço Com a XP4 Que é essa de laranja E essa música Teve até mesmo Uma versão alternativa Extreme Que eu adoro Até ser um pouco dela Vai mexe comigo aí Mas depois do Just Dance 4 O Will Smith sumiu Para começar Para começar Teve alguma época Que o Will Smith Tentou ser músico Porque eu nunca ia saber disso Porque eu só lembro dele atuando Eu nunca imaginei ele cantando Assim Comenta embaixo Também essa música Infelizmente até hoje Nada de El Lamer E nada de Just Dance não Uma pena Mas basicamente Esses foram os 7 artistas Que tiveram música só E depois nunca mais Voltou do Just Dance Se quiserem Eu posso fazer uma parte 2 Porque tem muitos artistas Que eu não comentei Do Just Dance 1 Do Just Dance 2 3, 4 Ou até mesmo De outros Just Dance Depois desses aqui Dá para fazer tipo uma parte 2 Ou até mesmo Uma nova série Entre aspas Assim Onde eu quero falar De artistas Que nunca tiraram Nenhuma música No Just Dance Mas se quiserem É só comentar aí embaixo Porque se não gostarem Esse tipo de vídeo Nunca mais vai ter aqui no canal E agora Eu quero aprender vocês De todos os artistas Que eu citei aqui Qual que tipo Vocês mais gostam deles Queria que voltasse Para o Just Dance Comenta aí Que eu vou ler E irei deixar um coraçãozinho No seu comentário E muito Mas muito obrigado mesmo A todos os membros Do canal que são Mateus Gamer Teja Gamer Oliveira Pede um lanche para mim João Lopes Pedro Picanchu Rafael Vilela Ei Claudio Gabriel Ferreira Showter Blesses Messias Gamers Felipe Thiago Barros Bunny K Pop Diogo Gomes Retro Music E Patrícia Vieira Muito Mas muito obrigado mesmo A todos os incríveis Membros do canal Os membros Ajuda muito Que eu não falei assim Porque é complicado o YouTube Mas pessoal Basicamente isso foi o vídeo Espero que gostaram Se gostou Dê seu like aí Se inscreva E tchau